o olá galera tudo bem que fala que é o nome hoje eu vou colocar os mod aqui pra gente certo vou colocar o mod da lookblock esse aqui é o novo lookblock gente eu tenho vários mod aqui gente sabe que eu tô sempre que eu tô gripado tá por isso correndo pra cá de recurso vem tá girando muito ok 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 Galera, quem estiver assistindo esse canal, deixe o like, tá? Se inscreva no meu canal, certo? E hoje eu vou mostrar o... Hoje eu vou mostrar o mod da Luke Block colorida, certo, gente? Tchau! Vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui. Tá sabendo, gente, uma vez eu não acho. Deixa eu ver no porco. Porco, porco. Deixa eu ver que eu consigo pegar com o anel. Ah! Gente, acho que eu esqueci de alguma coisa. Isso aí... Eu vou salvar e sair do mundo, certo? Aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou criar outro mundo. Esqueci de ativar o de baixo. Vou colocar outro mod, gente. Só precisa de dois mod. Eu vou colocar esse aqui, que dá pra conseguir usar de dois, gente. Isso aqui dá pra gente conseguir usar de dois, gente. Depois eu vou colocar o mod do Jurassic Park. Jurassic Park... Jurassic Quest, que quer dizer. Aí, vai ver como é que é. Eu nunca vi esse mod. Vamos ver esse mod aqui, que eu não vi, gente. O que é? O que é? O que é? Aquele aldeão que foi errado, eu vou matar ele, tem várias coisas aqui, tem armadura nova, acho que é de velocidade, tem uma espada aqui, é uma de velocidade. Eu vou pegar a diamante, pegar a diamante, pegar a diamante, trocar, esse aqui é o aldeão que foi errado, vou matar ele agora. Volta aqui. Tchau. 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 vou colocar o negócio aqui pra vocês, e agora vou colocar o mod do Jurassic Park, certo? Não, Jurassic Park não, vou colocar o mod do Mutant mesmo, se vocês quiserem ver o mod do Mutant Eu nunca vi Tá carregando o pacote aqui assim Tá carregando o pacote de recurso, gente Ó, já veio na cabeça do Clipper aqui ó O Mutant, o Mutant também ó Esqueleto também Gente, não tem os ovos aqui Por que os ovos tá tudo assim? Gente, comenta aí Agora a gente vai começar a usar os C6 Tá Então, esse é o Zumbi Mutant Enderman Nossa gente, cadê esse Enderman? Nossa, acho que eu dei Twitter Nossa, estão brigando Olha a briga, gente Ah, geralmente eu vou ganhar a nossa batalha Ah, Enderman Enderman venceu Então, vou ficar escondendo Enderman bem longe Eu acho que é Enderman Caraca, eu dei Enderman, cara Enderman, para E vamos morrer lá. Vou colocar mais um Skleet Hunter. Vamos lá, Skleet Hunter. Esse Skleet Hunter venceu. Gente, agora vou colocar outros bichos. Skleet, vamos ver o que ele é. Ele é fortão. Ele é alto. Ele é maior do que eu. Ele marca o flash bem no braço dele. Olha o tamanho do Creeper, gente. Quer ver a explosão dele que eu vou fazer? Gente, cuidado. Se vocês ativarem o Creeper. Tem que ter muito cuidado. Porque... Uma hora ele pode se freguer. Não vai dar para salvar para ninguém. Porque a explosão dele caja. Não, tá. Olha. Olha. Olha, gente. Vai ter que acalmar dinamente perto dele. E olha o que acontece. O que? Vai explodir. O que? Vai explodir. O que? mais uma vez não dá certo aí deu certo gente vou fazer a explosão dele agora viu você quer eu também vou fazer o cadê o dinamite vai explodir não deu certo vou pintar mais uma vez aí olha gente como é que é ele o zumbi lá vai escolher eu acho que esse corpo também tá muito bom agora vamos ver as outras criaturas tá gente eu já vou se vocês vão ver vocês mostrar mais um outro ó como ele vai ao invés dele Esse é a mesma coisa que o zumbi, agora vamos guardar esses ovos aqui Agora vou mostrar os ovos, esse, 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 esse Vou mostrar por esse, esse aqui é o normal, igual ao esqueleto Aranha, o tamanho dessa aranha gente Aranha normal Esse aqui é aranha de caverna, menor do que essa aqui é a bruxa Aranha 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 Aranha